Tailândia, Mortes de Predeitos nas Filipinas, Caso da Inglaterra e Outros Presságios da Semana, Parte 2 Conteúdo extraído de cartas de Juscelino Luz, 01 de julho de 2018 Tailândia Medo da tempestade e 12 meninos dentro de caverna Desaparecimento O grupo entrou na caverna Tanoé no dia 23 de junho, após um treino, para se abrigar do tempo ruim, mas foi surpreendido por uma inundação Após nove dias de intensas buscas, eles foram localizados por dois mergulhadores britânicos E poderá acontecer a interrupção por causa das fortes chuvas, comuns no período de monções, contribuíram para que as equipes de resgate decidissem dar início à retirada dos garotos quanto antes Uma das maiores preocupações das autoridades era a condição climática na região Nuvens escuras, típicas desta época do ano, permanecem sobre o norte montanhoso do país Começará a chover no dia 8 de julho de 2018 Porém a previsão do tempo indica que uma tempestade se aproxima e deve chegar à região da caverna em até cinco dias Uma tempestade inundaria ainda mais a galeria e tornaria a situação ainda mais dramática O nível de oxigênio na cavidade subterrânea e a elevação do dióxido de carbono também pressionaram as equipes a abreviar o resgate Muita chuva na Tailândia com tempestades, ventos fortes, enchentes e destruição pelo país começa no dia 08 de julho de 2018 e se estenderá por meses às monções Filipinas mortes de prefeitos Um sicário assassinará no dia 3 de julho de 2018, a tiros o prefeito da população general Tnil, Ferdinand Bote Quando este circulava em um veículo, a segunda morte violenta de um prefeito das Filipinas em dois dias O assassino, que estará em uma moto, disparou vários tiros contra Bote em uma rua da cidade de Cabanatuan E foi declarado morto no hospital para o qual foi levado após o ataque, segundo o relatório policial No dia 02 de julho, o prefeito Antônio Helili de Tanaan, na província de Batagas, morreu assassinado durante uma cerimônia do lado de fora da Câmara Municipal Os assassinatos ocorrerão dias depois que Rodrigo Duterte completar dois anos na chefia do estado filipino E agora o perigo continua para a vida de autoridades nas Filipinas, que ainda planejam mortes de outros políticos e autoridades até o final de 2018 Inglaterra e Rússia O ex-espião russo Sergei Viktorovich Skripal, será vítima de uma tentativa de assassinato com gás nervoso em Salisbury Ele e sua filha serão internados quando encontrados inconscientes em um shopping devido à exposição a uma substância chamada Novichok Novichok é uma série de agentes nervosos que a União Soviética e a Rússia desenvolveram entre 1971 e 1993 E oficialmente como tentativa de assassinato Esse suposto envenenamento de Skripal O ex-coronel do Serviço Secreto Militar Russo, é agente duplo e passou informações confidenciais aos britânicos Condenado na Rússia, ele foi solto numa troca de prisioneiros e passou a morar na Inglaterra Moscou não tem qualquer envolvimento, nesse fato que o produto foi furtado na Rússia e usado em mistura de drogas por pessoas, radicais e extremistas, na Inglaterra, França, Alemanha Para espalhar mortes, por outro lado, é correto falar que Alexander Litvinenko, ex-espião que se tornou inimigo do presidente russo Vladimir Putin Assassinado com uma substância altamente radioativa, o Polônio 210, colocada em seu chá em um hotel de luxo de Londres E esse produto encontrasse em grande quantidade espalhado por pessoas más que misturaram essa droga para usuários de drogas e em outras localidades que envolvem alimentação e assim por diante No sentido de vitimar pessoas inocentes na Inglaterra, Canadá, França, Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Noruega e também em outros países Assine nosso canal do Youtube, com você podemos ajudar mais pessoas e espalhar mais informações importantes Seja nosso colaborador e compartilhe nosso vídeo, de um like Jornalista Mário Ronco Filho Em nome de Juscelino Luz e de toda nossos voluntários, pedimos que Deus abençoe a todos Jornalista Mário Ronco Filho